Olá, seja bem-vindo ao RSC Online. Eu quero neste vídeo te apresentar o curso preparatório para o concurso da Polícia Federal. Um curso onde eu vou ministrar as seguintes matérias para vocês. Direito penal parte geral, direito penal parte especial, direito processual penal e a legislação criminal extravagante. Eu vou focar nos temas presentes no seu edital e que tem mais chances de serem cobrados no seu concurso. A metodologia eu já testei e comprovei a eficácia. Eu me comprometo a trazer para a sala de aula todas as correntes que existem quando eventualmente o assunto envolver um tema que desperta a divergência. E eu não só vou trazer a divergência que existe, mas vou orientá-lo qual corrente seguir caso essa divergência seja cobrada na prova. Vejam, eu quero que você termine de assistir a aula e fique com a seguinte sensação. 50% do que o Rogério falou. Ou eu não lembrava ou eu não sabia. Esse é o meu objetivo. Assim eu dou aulas há 20 anos. Eu quero criar essa sensação no meu aluno. Você, no curso preparatório para o concurso da Polícia Federal, terá contato direto comigo pelo campo mensagem. Na plataforma, você vai poder se comunicar comigo mandando perguntas e eu rapidamente vou respondê-las. Sou eu efetivamente quem respondo todas as perguntas. Quero dialogar com vocês. Nós temos fóruns e eu quero participar desses fóruns, colocando para incentivar o debate temas que certamente serão cobrados no seu concurso. Então eu quero, desde já, agradecer a sua confiança e dar as boas-vindas ao curso preparatório para a Polícia Federal do RSC Online.